Festa junina não, festa junina sim, festa junina não Não quero festejar, eu quero fugir Vem viver, vem cantar, vem dançar Voar no circo digital, não quero pipoca em mim Eu tô querendo fugir, nem venha me convidar Meu par é a solidão, não venha me convidar Meu par é a solidão, meu par é a solidão Festa junina sim, festa junina não Não quero festejar, eu quero fugir Já o quero se achar, pra em mim já se perder Festa junina sim, festa junina não Não quero festejar, eu quero fugir E se você quer me ajudar, entre no headset e me tire daqui Eu sou a pão e dona da solidão Festa junina sim, festa junina não Não quero festejar, eu quero fugir E se você quer me ajudar, entre no headset e me tire daqui Já sou a pão e dona da solidão Festa junina sim, festa junina não Não quero festejar, eu quero fugir Já o quero se achar, tá em mim já se perder Festa junina sim, festa junina não Não quero festejar, eu quero fugir E se você quer me ajudar, entre no headset e me tire daqui Vem, 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 vem cantar, vem dançar Full arraiar alto, circo digital Não quero pipoca e nem milho Eu tô querendo, eu é fugir Nem venha me convidar, meu par é a solidão Não venha me convidar, meu par é a solidão Festa junina sim, festa junina não Não quero festejar, eu quero fugir Já o quero se achar, caindo e já se perder Festa junina sim, festa junina não Não quero festejar, eu quero fugir Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!